Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, no entanto estou aqui ressuscitando. Agradeço a desgraça e a mão do punhal, porque me matou tão mal. E segui cantando, cantando ao sol como a cigarra, depois de um ano debaixo da terra, igual que sobrevivente, que volta da guerra. Tantas vezes me borraram, tantas desaparecí, a meu próprio entejo fui sola e chorando. Hice um nodo no pañuelo, pero me olvidé depois, que não era a única vez que volví cantando. Cantando ao sol como a cigarra, depois de um ano debaixo da terra, igual que o sobrevivente que volta da guerra. Tantas vezes te matar, tantas resucitarás, tantas noites passarás, desesperando. No momento do naufragio, no da escuridão, Alguém te rescatará, para ir cantando. Cantando ao sol como a cigarra, depois de um ano debaixo da terra, igual que o sobrevivente que volta da guerra. Cantando ao sol como a cigarra, depois de um ano debaixo da terra, igual que o sobrevivente que volta da guerra. Cantando ao sol como a cigarra, depois de um ano debaixo da terra, igual que o sobrevivente que volta da guerra. Cantando ao sol como a cigarra. Cantando ao sol como a cigarra. Cantando ao sol como a cigarra. Cantando ao sol. Comandante ao sol que tudo fosse melhor. Tinha uma carta para� o sol como a cigarra. Cantando ao sol.